Pô, Cleber, que fim que deu aquele Shiba lá que você tava treinando? Eu gostei desse vídeo, eu achei um ponto de vista bem diferente, inclusive me salvou porque todo mundo falava que não ia dar certo o meu Shiba e agora eu entendo ele melhor Mas eu queria saber que fim que deu Beleza, eu sou o Cleber, adestrador pai da Wendy É, fiz um vídeo aqui falando sobre o Shiba, né? Falando sobre as minhas primeiras impressões com o... Analisando um filhote de Shiba Foi a minha primeira oportunidade de conhecer um Shiba filhote Já conheci os adultos, e aí de modo geral realmente bastante problemáticos E que se encaixavam dentro daquele estereótipo que se fala nos grupos por aí, né cara? E nesse vídeo de hoje eu vou abordar não só o desenvolvimento daquele Shiba especificamente Vou deixar o vídeo aqui nos cards Mas também a questão dos cães adotados Porque Shiba também tem essa... Acontece com grande frequência de terem Shibas abandonados E eu nem sabia pra falar a real Fui recebendo feedback lá no meu Instagram Aliás, quando você estiver por lá, me segue também Cleber.dogsforfan Buscando postar bastante conteúdo lá Dar uma repaginada, dar uma melhorada no meu Instagram Então se você puder, me segue lá também Então eu recebi bastante feedback de pessoas que adotaram Shibas Tanto lá no Instagram quanto aqui nos comentários Nos comentários daquele vídeo que eu postei E a grande questão é, né? Pô, Shiba é abandonado por quê? Quando é abandonado, o que que acontece? E se depois resgatado e adotado Tem salvação? Não tem? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? E sobre a evolução desse cachorrinho aí Nesse momento que ele tá da vida dele Bom, até peguei aqui o caderno de treino, né? Com as anotações de treino do Bud E dos tutores Gustavo e Daisy Que são meus amigos, na real Cara, Gustavo, mano, abraço Espero que você esteja vendo esse vídeo aí Gustavo é meu parceirão de faculdade ainda Daquela, nossa, mil anos Ainda tinha cabelo naquela época Enfim Saudade que dá Enfim, voltando Cara, o Bud nasceu em... Dezembro de 2021 Então agora o Bud tá com quase um ano aí, né? Já vai fazer um ano de vida Então já tá ali naquela fase da adolescência Já consolidando as experiências emocionais da adolescência E, enfim, normalmente eu não faço processo de treino por menos de 12 meses Exatamente pra poder acompanhar o cachorro e os tutores Ao longo de toda a fase de desenvolvimento desse cachorro, né? Que vai até um ano e dois, um ano e seis meses Então eu faço pelo menos 12 meses Mas como o Gustavo é meu brother Então a gente fez um processo de adestramento Mais focado no desenvolvimento basal ali, né? Daquela fase de filhote até a entrada na adolescência Buscando desenvolver habilidades comportamentais Habilidades de comunicação Trazendo ali consciência pros tutores Do que que é o relacionamento de cães com pessoas Do que que é o relacionamento de cães com outros cães Que inclusive a Deise tem uma Spitz E a diferença era brutal, né? Porque ela não foi adestrada e tudo mais Então as diferenças saltavam aos olhos mesmo, né? Na parte de relacionamento, na parte de comunicação Então a gente deu bastante foco nisso E aí eu vou acompanhando a distância mesmo A evolução, as dificuldades, os perrengues E os progressos também Que não são poucos Inclusive o último feedback que o Gumi deu A respeito do Bud Que nas palavras dele Continua sendo o Shiba mais sociável do mundo Com cães e com pessoas Isso é realmente incrível E por que que eu tô trazendo esse ponto? Cara, porque o estereótipo do Shiba Na sociedade e nos grupos de Shiba principalmente Eu vou abordar um tema aqui bastante peculiar e importante É que é um cachorro que tem um ano de prazo de validade, né? Depois de um ano ele fica agressivo Então Gustavo, tem mais um mês aí, cara Pra gente aproveitar Depois disso o cachorro fica agressivo, tá? Cara, o que que acontece? Quando você tem uma visão bastante limitada Pelo que é dividido em grupos Que já são limitados por si próprios, né? São especialistas em raça Mas nunca estudaram o comportamento do cachorro Nunca entenderam as necessidades individuais da espécie E aí já começam a falar do próximo passo Que é a raça, né? Primeiro você fala do cachorro, da espécie E depois você vai tratar da raça Você não atende necessidade individual do cachorro Fatalmente a raça mostrará as tendências de comportamento da raça Eu falo muito sobre o Border Collie Você que me conhece por causa do Border Collie sabe disso Então o que que acontece? Até já puxando uma coisa que... Cara, eu espero que a pessoa, se ouvir isso Ganhe consciência de que está errado E que não é culpa minha, tá? Mas uma coisa que o Gustavo me trouxe lá do... Cara, eu dou risada pra não chorar Um dos tutores lá do grupo falou assim Cara, fomos viajar, né? Pro interior Pra uma chácara E o meu cachorrinho Shiba Matou uma galinha Que danadinho Cara, não é um cachorro danadinho É um cachorro que já está beirando a barbárie O Shiba, por mais que seja uma raça primitiva Ainda é um cachorro doméstico Ainda passou por um processo de domesticação Então o que acontece é que esse cachorro já está mostrando ali A tendência do comportamento agressivo Só que ele está completamente perdendo as estribeiras Já até perdeu Qual é a finalidade de um cachorro doméstico caçar e abater uma presa? É se alimentar Só que o cachorro doméstico A não ser que ele esteja passando fome nesse ambiente doméstico Não tem por que desempenhar o comportamento de caça Da maneira bruta Da maneira selvagem O comportamento de caça de qualquer cachorro É um comportamento lúdico E ele tem que ser mantido dentro do escopo do lúdico Do contrário, esse comportamento da agressividade Tenderá a escalar para outros animais E quem sabe até para o ser humano Não é uma brincadeira Isso aí não é uma coisa bonitinha Não é uma coisa danadinha É um cachorro que está completamente desequilibrado Você pega, por exemplo Qualquer cachorro de qualquer raça Olha o Andy Vou pegar o Andy Para não falar dos outros Cara, o Andy vê uma lagarta Numa trilha Num lugar que tem lagarta Pô, você entendeu? Ela vê uma lagarta Ela engaja ali no comportamento de caça Ela vê um passarinho Ela mostra ali aquele comportamento de abaixar De se mover devagar E você vê que quando dispara o comportamento de caça É o comportamento lúdico da caça Que é aqueles pulinhos para cima E não os pulinhos para frente E o cachorro fica extremamente frustrado Se ele não consegue pegar o passarinho Isso é normal Isso é ok Isso é uma brincadeira O cachorro faz isso como? Quando não tem lagarta Não tem passarinho A Andy faz isso com o cachorrinho de pelúcia dela em casa Ela para Encara o cachorrinho de pelúcia dela que está no chão Encara mesmo Assume a posição da caça E dá um bote no cachorrinho de pelúcia Lúdico Total tranquilo de brincade Lúdico De luta Com você tutor De brincar de morder com você tutor Com você tutora De alternar a brincadeira de caça Total tranquilo Dentro do escopo do lúdico Está lindo Está maravilhoso Qual que é o problema? O problema é quando você pega esse cachorro Que está fora do escopo do lúdico Que está completamente desequilibrado Ou em vez de se desequilibrar E ele sai numa brincadeira de caça Caçador com outro cachorro E ele não alterna a brincadeira Só ele quer caçar E ele fica pistola Quando o outro cachorro, por exemplo Corre mais rápido do que ele Ele late enquanto corre Vai para outro cachorro Ele engaja num cachorro Que está chegando do lado de fora Ele está tomando conta do ambiente Cara, isso está completamente desequilibrado Ou está em vias de Então, estou pegando esse exemplo Cara, se você é essa pessoa que postou Não fica bravo comigo não, tá? Eu estou te dando um alerta aqui Para você saber que isso pode escalar Para um comportamento Que tenderá ao abandono Muita gente abandona Por causa de agressividade Tem gente que abandona por menos, né? É realmente muito triste O cachorro com 3, 4 meses Não aprendeu a fazer xixi no lugar certo Ai, esse cachorro veio com defeito Abandona Põe ele na rua para ele aprender Ou abandona por motivos até piores Cachorro doente Cachorro doente é abandonado Olha só Parênteses aqui, bicho Eu tenho que falar disso Quem fica pistolinha comigo Falando das verdades Não tem que ficar pistola comigo Tem que ficar pistola com a sociedade Que abandona cães É com isso que você tem que ficar pistola Eu estou aqui servindo de alerta Prestando um serviço Inclusive para criadores irresponsáveis Que vendem cachorros com menos de 60 dias Que não entrevistam os tutores Para saber se as pessoas têm condição De atender as necessidades de um cachorro Está avisando apenas o dinheiro Pronto, falei Voltando para o vídeo Então qual que é o negócio Cara, toda essa história aí Que eu falei Está fazendo o que na cabeça desses cães Cara, está pegando o que é muito ancestral da raça E potencializando Por que um ano o prazo de validade? Porque é um ano para se desenvolver Se esse cachorro teve orientação ao longo de um ano Ele tenderá ao equilíbrio Então tem a tendência natural da raça Combinada com a tendência natural da espécie Que é de comportamento agressivo Caçar, predar, perseguir, rastrear Enfim, todas essas coisas fazem parte Mas quando você junta Falta de orientação da espécie De atender as necessidades da espécie Falta de orientação para a raça Você potencializa tudo que tem de ruim E deixa de trazer para o equilíbrio O equilíbrio é o lúdico dos jogos E o Gustavo e a Daisy vieram fazendo isso Tanto com o Bud Quanto com a Spitz que eu mencionei A Nala E estão conseguindo ali Trazer um convívio harmônico De um cachorro Que de filhote aprendeu a conviver Com uma cachorrinha que não foi orientada Desde cedo E que colheu grandes resultados Mostrei até esse vídeo na maratona de junho A tutora treinando ali A Nala E trazendo ali Cara, a Nala era desses cachorrinhos Que latiam por tudo Ela ficava extremamente assustada Ao sair para um passeio, por exemplo Então a defesa do Spitz Qual que é a tendência do Spitz? Ela te parou um caramba Então ela assustada Já saia latindo Independente do que quer que acontecesse A gente conseguiu melhorar isso demais Durante o processo de treino Com coisas bastante simples Diga-se de passagem E em pouco tempo Diga-se de passagem Mas voltando Então o processo está indo bem A mesma distância E com as orientações Que o Gu recebeu ao longo do tempo Ele tem conseguido colocar em prática Tem evitado as interações sociais Cujo potencial das consequências É ruim para o Bud Ainda não está consolidada A experiência de vida desse cachorro Então tem sim que tomar cuidado Principalmente nessa fase da adolescência Ainda mais agora Que ou castrou Ou vai castrar Então essa fase da castração Também é muito delicada A coisa do toque O cachorro tende E a gente veio trabalhando Desde o começo Para trabalhar de uma forma positiva O toque Para criar uma forma Uma associação positiva Para o toque no corpo De modo geral Porque esses cães primitivos Eles têm uma tendência A evitar o toque E cara Não pode acontecer isso O cachorro não tem que ser Mega fã O louco O golden Do toque Que adora pular Na cabeça das pessoas Não precisa ser esse cachorro Mas não pode ter receio Do toque Em relação aos tutores Tem uma diferença brutal Entre uma coisa e outra É para o cachorro aceitar o toque Até porque Durante a recuperação Da castração Ele precisará ser manuseado Ele precisará de curativo Colocar roupinha Enfim Então ele precisa lidar bem Com a questão de ser tocado E é lidando mal Com a questão do toque Que a agressividade Vence o prazo A partir dos 12 meses E aí é que acontece Normalmente Grande parte dos abandonos O cachorro é bonitinho Enquanto ele não está mordendo Enquanto ele morde De brincadeirinha Mas uma vez que ele perde As estribeiras Por falta de consciência De orientação dos tutores Porque no Brasil Nenhum cão precisa de treino Primitivo ele não aceita o treino O Border Collie não precisa Porque ele é inteligente Viralata ele não lida bem Com o treino Porque ele é inteligente E independente O Chips O cachorro pequeno De modo geral também não precisa Porque a gente dá conta Enfim Fomos trabalhando dessa forma E estamos indo bem aí Os tutores estão indo bem Pois bem Então depois dessa fase do abandono Que acontece E que não vai acontecer com eles Cara o que acontece O cachorro Ele não entende Por que ele foi abandonado E os tutores Às vezes tem uma Às vezes não A maioria das vezes Tem uma visão limitada Das causas do abandono Não dá pra saber com exatidão Na maioria dos casos Não dá pra saber com exatidão O que levou ao abandono Mas o que acontece É que uma vez adotado O cachorro O tutor Os tutores tendem a manter A educação desse cachorro Como se ele ainda fosse Um cachorro abandonado Ele foi abandonado Ele foi adotado O status dele mudou Uma vez solteiro Namorando Casado O status mudou Não dá pra se comportar Casado Como se comportava Quando solteiro Entende isso? Não dá pra se comportar Com um cachorro Que já foi adotado Que já tem um lar Que já tem oportunidades Diferentes Com pessoas diferentes Não dá pra continuar Tratando esse cachorro Como se ele ainda Fosse um cachorro abandonado Hoje as experiências De vida dele São diferentes As possibilidades São outras E essa chavinha Ela tem que virar O mais rápido possível Na cabeça Da pessoa que adota Ah, tadinho Ele passou fome Primeiro não dá pra ter certeza Segundo Se passou ou não passa mais Então a gente tem que evitar Essa dualidade Esses extremos Ah, ele passou fome Não tinha comida Agora ele come em abundância Logo não valoriza A comida Logo volta pro quadro De não prestar atenção Naquilo que é importante Pra ele Que serve como ponte De comunicação Tem um vídeo aqui Que eu vou deixar nos cards Comida é linguagem universal Toda espécie entende a comida E se o meu cachorro Já recusa a comida No momento em que é importante Como é que eu vou trabalhar A questão do toque com ele Como é que eu vou despertar A questão do lúdico Trazer esse cachorro de volta Do extremo da agressividade Da barbárie Da ancestralidade Da selvageria Como é que eu vou trazer ele Pro convívio doméstico Mostrar pro cérebro dele Que amigo Aqui eu entendo O que você passou Mas aquilo que você passou Ficou no passado Aqui não Aqui você está num ambiente seguro As pessoas querem o seu bem A questão do toque Pra você Eu entendo que é uma Uma questão delicada É uma questão sensível Mas olha só Se você come E aceita o toque Tá vendo que nada acontece Tá vendo que ninguém Vai te agredir Ninguém vai fazer Nada de errado com você A gente vai sempre Respeitar o teu limite Como é que a gente faz isso Sem usar comida Como é que a gente faz isso Se o cachorro Que inclusive é uma tendência Da raça Que é uma tendência De cães primitivos Mas da raça O Shiba Ele não é um cachorro Tão brincalhão Quanto um Golden Por exemplo Quanto um Shih Tzu Por exemplo Os cachorros que meu Yorkshire Que tudo é festa Tudo é alegria Então cara Essa coisa da brincadeira Se ele não consegue comer Ele não manifesta Interesse pelos brinquedos Ele não manifesta Interesse por Brincar de caçar Pelo lúdico da caça Da pet ball Do ovo Bunny DDR Ele não canaliza O estresse dele Para os recursos Apropriados Ele fica acumulando Tensão ali Ao invés de morder O osso de nylon Ou mesmo um recurso natural Se ele não manifesta Interesse por essas coisas Como que eu vou tirar Esse cachorro Do extremo Da ancestralidade Da selvageria E trazer ele de volta Fica muito difícil Então essa chavinha Na cabeça De quem adota Ela tem que virar O mais rápido possível Amigo As coisas aqui Tem regras As regras são boas Para todos nós Para você inclusive E aí eu vou deixar Um vídeo aqui Vou gravar ainda Falando sobre Esse processo de adoção Como que vira Essa chavinha O mais rápido possível Dá algumas coordenadas Aí vai ficar No clube de membros Porque é um tema Um pouco mais delicado E esses temas Mais delicados Tanto do ponto de vista De abordagem Quanto do ponto de vista De aprofundar o conceito Eu prefiro deixar No clube de membros Para só assistir Quem realmente tem interesse Então vai ficar Aqui se o card apareceu É porque esse vídeo Já está pronto Se não apareceu Ele vai aparecer um dia Salva esse vídeo Na playlist Para você Assistir novamente Mas esse vídeo Irá ao ar E em algum momento Eu vou avisar sobre isso Mas tem que ter Essa mudança O mais rápido possível E uma vez que o tutor muda A chavinha dentro da cabeça Os comportamentos mudam E quando os comportamentos mudam A gente consegue Ter a inteligência Do cachorro Trabalhando a nosso favor Porque quando eu mudo Enquanto ser humano O cachorro percebe As minhas mudanças Ele percebe As mudanças Na dinâmica da casa Ele percebe Que a comida Por exemplo Estou falando muito Da comida Ele percebe Que a comida Agora tem um tempo Limitado de aproveitamento Ninguém aqui está falando Para deixar o cachorro Passar fome Pelo amor de Deus Não é isso Tem uma forma estratégica Inteligente de fazer isso Mas o cachorro percebe Que as regras mudaram Quando as regras mudam O cachorro percebe Que o mundo dele mudou E se o mundo dele mudou Já não é mais Aquele mundo Da barbárie Em que ele precisa caçar E abater uma galinha Sem saber o que ele vai fazer Com aquela galinha Entende? É um mundo Em que ele não precisa mais Atacar as pessoas Para se sentir protegido Porque as pessoas Estão respeitando O espaço dele É um mundo Em que Peraí Essas coisas que eu não conhecia Elas me oferecem Oportunidade de satisfação Me oferecem Oportunidade de interagir Indiretamente O brinquedo O que é um brinquedo? É uma ponte De interação Entre o cachorro E o ser humano Eu não quero ser tocado Eu não tenho ainda Confiança Para brincar de caça-caçador Com essa pessoa Quero que ela fique brincando De me tocar Mas com o brinquedo eu toco Isso cria uma química positiva Isso muda a química Do cérebro do cachorro E permite que ele mesmo Através de tentativa Através de Se arriscar Muitas das vezes A mostrar aquele comportamento Que ele mostrava anteriormente No caso Comportamento agressivo Ele talvez erre Mas isso faz parte Do aprendizado De um cachorro Que não teve orientação Então sim Precisa de muita paciência Sim Precisa de muito cuidado Precisa de muito tato A orientação De um profissional Que trabalhe Com a coisa De reforço positivo Que esqueça Essa ideia De dominância Dominância No ambiente doméstico E entre Cara Isso é uma loucura Isso é uma loucura Eu não digo que é uma loucura Porque eu acho uma loucura Eu digo que é uma loucura Porque o próprio cara Que falou da dominância Já falou Que a teoria está invalidada Se o cara Se o cara que criou o negócio Diz que está errado Quem veio depois Não pode falar que está certo Porque o cara estudou O negócio errado Mas enfim Então Essa coisa da dominância Isso aí não pode acontecer De modo algum Porque o cachorro É muito sensível A punição Animais selvagens São muito sensíveis A possibilidade De estímulo aversivo O cão primitivo Ele também é sensível A possibilidade De estímulo aversivo Então esse cachorro Não vai aceitar isso Com tranquilidade Com naturalidade E dentro de algumas raças Alguns indivíduos São mais sensíveis A isso E outros são menos Mas aí já é um tema Para aprofundar Beleza? Então qual que é o Fechamento aqui do vídeo? Cara Educação de cachorro Independente da raça É um ano e meio No mínimo E perdura ao longo Da vida do cachorro Cães adotados A chavinha tem que virar O mais rápido possível Cara Tem que preparar o ambiente Tem que preparar a chegada Tem que ser o mais neutro possível Não queremos aí Que esse cachorro Entenda Que ele saiu de um extremo pavor Para um extremo de loucura Porque extremos são extremos O que diferencia O extremo pavor Da euforia É basicamente A nuance no cérebro Mas o comportamento é o mesmo Tenderá ao comportamento agressivo Tenderá à fuga Em alguns casos Então não é isso que a gente quer A gente quer fazer esse cachorro Experimentar a vida Sob vieses diferentes Trazer novas possibilidades Para esse cachorro Se você precisar de ajuda Não compre carro agora Se você ficou até aqui no vídeo Lembra que disse o Gordial? Não compre carro agora Espere até o sábado Cara Eu vou Provavelmente vou Não sei se vou ainda Nesse momento que eu estou gravando Nesse momento do dia de hoje Mas provavelmente vai ter um Black Friday Do melhor tutor do mundo Com uma proposta diferente Bom É dia 25 de novembro Então fica de olho aí no canal Se inscreve Ativa as notificações Manda direct Mas eu provavelmente vou fazer um Black Friday Com o melhor tutor do mundo E vai ter um desconto bem legal aí Então assim No dia que eu estou gravando Ainda não está bem consolidado Na minha cabeça O que vai acontecer Mas Enfim Todavia Entretanto Portanto Fica de olho aí Fica de olho Manda direct Que a gente conversa aí Se o Black Friday te interessa Vai ter uma proposta interessante aí Não vai ser para todo mundo São poucas vagas Que eu vou abrir nesse formato Se eu for abrir De qualquer forma Eu vou avisar no Instagram Vou avisar nos outros vídeos Aqui do canal Mas se te interessa Já manda direct Para a gente conversar Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí Espero que você tenha gostado De saber das notícias do Shiba aí Que eu gravei em 16 de maio 2022 Já faz aí 5 meses 6 Nossa, estou ruim de biologia Enfim Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Até mais